Nesse vídeo, eu e meu irmão vamos ter que fazer uma casa 100% segura, inclusive um bunker debaixo da terra. Porque o mundo tá acabando, tá caindo um meteoro do céu, tá tendo uma tempestade com vários tornados e até mesmo um tsunami. Será que a gente vai conseguir sobreviver ao fim do mundo? Assista o vídeo até o final pra você descobrir. Carlinhos, o mundo tá acabando, tá caindo um meteoro, tá chegando um tsunami, a gente precisa fazer algum bunker, alguma casa 100% segura. Ai meu Deus, idade, tio, olha ele na frente, parece que vai ter um tornado. Nossa, Carlinhos, a gente precisa se proteger. Espera, o que é isso? Delatinho, o que é isso? Tá caindo um meteoro, nossa. Meu Deus, acabou de cair um meteoro na casa da mulher. Vamos lá ver. Não, Delatinho, tô com medo de cair um meteoro na minha cabeça. Espera aí, deixa eu ver, se alguém se machucou. Nossa, caiu dentro da piscina um meteoro. Nossa, Delatinho, olha o tamanho daquele tornado ali. Ai, vamos se proteger, rápido, vamos fazer alguma coisa pra não se proteger. Vamos, Delatinho, vamos fazer uma casa 100% segura. Delatinho, o que você acha de nós construirmos com blocos de ferro indestrutíveis? Olha, é indestrutível mesmo. Mas será que ele é indestrutível contra meteoro ou contra furacões? Ah, eu acho que vai ter que ser, Delatinho. Tá, vamos usar isso aqui mesmo. Carlinhos, eu tava dando uma olhada, se cair meteoro no oceano, pode fazer tsunami também. Ai, meu Deus, ter tsunami é aquelas ondas gigantes. Sim, vai indolir toda a cidade. Carlinhos, olha só, fiz aqui as paredes da nossa casa, a gente precisa fazer as portas. E agora, a gente precisa também pensar em algum teto muito resistente. Ah, você também vai colocar esse bloco aqui? Já sei, Delatinho, obsidia. O que você acha? Nossa, obsidia já é forte por si só. Imagina a obsidia reforçada. Ops, eu acho que eu coloquei errado aqui. Não, Carlinhos, você colocou certo. A gente precisa fazer várias camadas, porque é um meteoro. Esse meteoro tá caindo lá do espaço, então ele vem muito forte. Então, o que você acha que nós fazemos? Então, uma parede dupla, assim, ó. Boa, boa. Vamos fazer também, ó. Coloca aqui. Ainda bem que a gente tem essa varinha, que a gente consegue construir muito rápido. Então, nossa parede vai ficar reforçada e também duplicada. Esse aqui tá parecendo aqueles bunkers da Segunda Guerra Mundial, que tinha uma parede de 3 metros de espessura. Carlinhos, mas não adianta nada a gente ter uma parede 100% segura, com dois blocos de comprimento, mas ser uma porta de madeira, Carlinhos. Você tá louco? Isso aqui não vai proteger nós de nada. Tá, mas qual porta que nós podemos usar, Delatinho? Eu não quero morrer pros meteoros, pros tsunamis, também pros tornados. Tem que ser uma porta 100% segura de aço maciço. Carlinhos, olha a porta que eu encontrei aqui, que da hora. Ela é parecida com uma porta de bunker. Olha isso, é uma engrenagem. Essa porta, eu tenho certeza que ela é 100% segura. Vamos colocar ela aí. E olha a grossura dela. Ela não cabe aqui, Carlinhos, vai ter que abrir mais a porta. Tá, vamos quebrar então aqui. Aí, coube. Tá, então a gente agora fecha aqui, ó. Nossa, Delatinho, olha por dentro, ficou muito legal. Vem cá ver. Nossa, que legal, Carlinhos. Olha, ela ficou um pouco pra dentro ali, ó. Não tem problema não. Tá muito legal. E nossa casa já tá ficando 100% segura. Mas, Delatinho, aqui dentro não tem como a gente olhar pro lado de fora, né? Você não acha que tá faltando mais janelas? Carlinhos, mas se a gente for colocar vidro, vidro é muito frágil. Só se for vidro indestrutível. Mas temos aqui, Delatinho, vidro reforçado. Ele é inquebrável também? Sim, ó. E também dá pra gente fazer uma janela dupla com dois blocos de espessura, ó. Ah, é muito bom, Carlinhos, porque a gente ficar sem luz do sol, isso faz mal pra saúde. Carlinhos! Caiu, foi. Tá caindo três meteoros. Meu Deus! Quase que caí na nossa casa. Caiu no meio da cidade. Cadê? Nossa, estragou tudo. Olha ali. Ficamos no meio da rua. Delatinho. Três meteoros. Acabou de cair perto da nossa casa. Vamos terminar logo isso aqui. Vamos, vamos. Fecha a porta já. Fecha a porta. Quando vai lá pra fora? Tá, vamos fazer aqui janela. Ah, eu tô com medo, eu tô com medo, Carlinhos. O que que é isso? A gente precisa fazer um bunker subterrâneo. Aí tem essa porta aqui também, ó. Pra gente fazer uma passagem secreta lá no fundo da terra. Nossa, que legal essa porta, Delatinho. Aqui vai ter aí um buraco pra nós entrar lá no fundo. Isso. Agora ajuda a fazer aqui, ó, uma outra parede. Ah, gostei da ideia. Aí a gente pega, vem aqui e sobe, né? Aí, Carlinhos, agora sim o nosso bunker tá muito mais seguro. Entra aqui rapidinho. Fecha a porta. E agora a gente também tem um outro bunker que a gente precisa cavucar e fazer uma parte subterrânea. Mas bora terminar aqui dentro, Delatinho, porque olha só, o chão ainda tá de pedra. Isso aqui destrói. Nossa, tá de pedra aqui ainda? É, vamos ter que trocar isso aqui pra algum bloco que não quebra. Tá bom, vamos arrumar aqui em cima primeiro, aí depois a gente vai pro bunker submerso. Olha aí, Delatinho, coloquei madeira inquebrável. Essa madeira não quebra de jeito nenhum. Nossa, a gente ficou bem bonito o chão, Carlinhos. Vamos colocar aqui também, ó. Nossa senhora! Eita! Carlinhos, o que foi esse? Ah, e mais meteoro. Delatinho, caiu aqui do lado de casa. Nossa, já acertou o bunker. Meu Deus! Olha, caiu um meteoro em cima da árvore. Delatinho, temos que aprestar o passo. Eu acho que tá caindo meteoro da lua. Como assim meteoro da lua, Carlinhos? Você tá louco? Ai, mais meteoro. Ai, meu Deus! Eu acho que a lua tá se despedaçando. Nossa, o mundo tá acabando. A gente precisa terminar nosso bunker. Vai, Delatinho, temos que sobreviver a tudo isso. A gente também tem que tomar cuidado com o tsunami. Será que essa casa aqui, 100% segura, ela resiste a um tsunami? Ah, eu acho que sim, hein? Vamos decorar aqui primeiro em cima e depois a gente vai pro bunker subterrâneo. Beleza, Delatinho, vamos colocar bastante coisa aqui em cima, como geladeira, coisa de comida, sofá, cama e também muitos brinquedos, porque se a gente ficar preso aqui pra sempre, temos que ter bastante coisa pra brincar, né? Exatamente. Carlinhos, como o bunker principal, ele vai ficar debaixo da terra, a gente precisa colocar coisas básicas aqui em cima também. Por exemplo, uma máquina de lavar, a gente precisa colocar também aqui um ventilador, já que vai fazer bastante calor. Vamos colocar quatro ventiladores assim, Delatinho. Eu também vou colocar aqui algumas mesas, ó, pra gente poder colocar torradeira. E não vai dormir lá embaixo, no subterrâneo? Ah, eu acho que é mais seguro, né, Carlinhos? Ó, e eu também vou colocar uma geladeirinha aqui, cheio de comida. Olha isso, aqui já ficou um negócio bem básico, então dá pra nós ficar um pouco aqui em cima também. É, vamos colocar também um sofazinho aqui, alguns baúzinhos. Ó, nessa área aqui, dá pra ser a área da sala, ó, o que você acha? Fazer um sofá bem grandão, pra gente poder ficar sentado aqui, ó. Aí bota também aqui uma TVzona. Olha que bonito, olha que bonito! Eu sei que isso aqui é meio perigoso, mas vamos colocar uma churrasqueirinha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Ó, dá pra colocar um tapetizinho também. Ô, Delatinho, tô gostando dessa casinha aqui, hein? Tá ficando muito legal, Carlinhos. Olha o que eu coloquei aqui. O quê? Uma camelástica, cuidado, você vai bater a cabeça no ventilador. Peletinho, que lugar incrível! Olha isso! Eu tô muito feliz sabendo que eu vou passar os últimos dias das minhas vidas nesse cantinho muito bom, Carlinhos. Nossa, eu adorei esse nosso bunker, essa nossa casinha 100% segura. Carlinhos, começou a chover forte. Delatinho, olha só pra cima, parece que tá se formando um tornado. Nossa, como assim? Isso aqui é a formação de um tornado? Sim, Delatinho, e olha só a chama forte, tá muito forte. Nossa, peraí, tá caindo o meteoro. Meu Deus, tá dando trovão também? Nossa, Carlinhos! Delatinho, achei melhor a gente correr pra dentro. Olha isso, olha aqui como que a água tá tão forte que tá fazendo até a fumaça quando cai no chão. Olha só, a fumaça do meteoro tá sendo sugada pelo tornado. Nossa, olha isso, tá fazendo um tornado de fumaça preta. Meu Deus, Delatinho, vamos entrar pra dentro, né? Tem que fazer o bunker logo. Ai, tem mais meteoro caindo. Nossa, entra pra dentro de casa, rápido. Ai, eu vou entrar pra dentro, tô com medo. Delatinho, eu nunca vi uma coisa dessa, olha a fumaça sendo sugada pelo tornado. Carlinhos, eu tive uma ideia, vamos colocar a cama de segurança do lado de fora. Tá, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Já peguei essa câmera aqui, Carlinhos, vou colocar uma nesse canto, aqui. Ai, rápido, 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 antes que o tornado comece. Ai, vai logo, Delatinho. Ai. Delatinho, começou o tornado. Entra pra dentro, entra pra dentro, rápido, fecha a porta. Ai, meu Deus do céu, vem pela câmera. Você me fechou pra dentro? Ai, abre a porta. Abre, abre, Delatinho. Abre a porta, tô abrindo. Abre logo. Nossa, o tornado, Carlinhos. Por que você fechou lá de fora? Fecha, fecha, fecha. Eu fechei sem querer, eu achei que você tava aqui dentro. Ai, Delatinho, tem que fazer o bunker logo também pra poder se esconder lá dentro. Eu tô vendo o tornado pela câmera. Ai, meu Deus do céu, ele tá estragando tudo. Deixa eu ver. Carlinhos, eu acho que esse tornado aqui não tá destruindo não, deve ser um tornado bem fraco. Ai, meu Deus, então quer dizer que vai chegar os mais fortes ainda. Nossa, tá caindo raio, tá caindo muito raio. A gente precisa fazer então aqui o nosso bunker subterrâneo. Tá, Delatinho, vamos fazer logo porque tá uma chuva muito forte lá fora. Olha só o tamanho dessa chuva. Vamos, vamos, vamos. Não fica olhando pra chuva não, Carlinhos. Vai, calma o buraco, vai, calma o buraco. Carlinhos, tá ficando muito forte a chuva. E como que tá pela câmera aí, Delatinho? Tá passando? Não, o tornado ainda tá lá, já faz meia hora. Ai, meu Deus do céu. Vamos fazer o nosso bunker logo. Eu tô com medo daquele tornado, ele se tornar um tornado mais forte ainda e começar a arrancar até as casas e levar pro dentro do tornado. É por isso que ele tem que fazer o bunker escondido debaixo da terra. Deixa eu ver se o tornado ainda vai continuar forte. Nossa, tá caindo o meteoro dentro do tornado. O quê? Caiu o meteoro dentro do tornado. Como assim? Nossa, peraí, Carlinhos. O quê? O meteoro destruiu o tornado. Não, não é possível. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos lá fora. Olha a fumaça dele mesmo. Carlinhos, o meteoro foi tão forte que destruiu o tornado. Ele parou com o vento forte. Parou até com a chuva. Nossa, vamos usar isso aí como sorte, Carlinhos, porque ainda tá caindo muito o meteoro. E vamos focar no nosso bunker. Deratinho, eu tô com medo de começar a dar três tornadas ao mesmo tempo. Você é louco? Isso aí nem existe. Eu acho que existe sim e tem essa possibilidade. Carlinhos, eu acho que nós terminamos o nosso bunker e ele ficou muito massa. Vamos ver lá embaixo, Deratinho. Deixa eu ver. Olha que da hora. É uma casa completa. Nossa, ficou muito bonito. Eu quero muito morar aqui dentro. A gente já mora aqui dentro, Carlinhos. O mundo tá acabando. Mas será que nossa casa vai ser 100% segura, Deratinho? Eu tô com medo. Eu acho que sim. A gente fez ela completamente usando blocos indestrutíveis. Então aqui tem um quarto, tem nossas roupas aqui. Olha que legal. Nossa, tem vários brinquedos. Temos aqui um computador pra gente poder jogar Minecraft. Temos até uma máquina de Coca-Cola, Carlinhos. Nossa, aqui dentro tem o nosso banheiro pra poder fazer nossas necessidades. Já tá fazendo, já tá com medo, Carlinhos. Ah, eu tô com medo, Deratinho. E temos a nossa cozinha totalmente amarela. Olha que da hora. Tem uma pizza, Carlinhos. Eu quero uma pizza. Ah, eu tô com fome. Eu também queria uma pizza. Tem bastante comida aqui. Eu acho que dá pra morar nessa casa por pelo menos 20 anos. Nossa, Deratinho. Então bora morar nessa casa por 20 anos. Olha, Carlinhos. Que barulho é que é essa? Olha isso. Eu acho que já tá começando o fim do mundo, Deratinho. Eu tô vendo um tornado. Pera aí, deixa eu ver na câmera. Acabou de ficar um meteoro aqui também. Nossa. Tem outro tornado desse lado. Pera aí. Carlinhos. Tem dois tornados. Meu Deus, Deratinho. Carlinhos, não tem dois não. Tem três tornados. Tá, mas pelo menos eu acho que a nossa base tá 100% segura. A gente tá segura aqui dentro. Meu Deus. Nossa, tá caindo um meteoro. Ai, meu Deus. Nossa, caiu aqui. Eu vi. Eu vi, Deratinho. Você tá vendo pela câmera? Tô vendo. Caiu um monte de meteoro, Carlinhos. Calma, pertinho de casa. Mas olha, nossa base tava se mostrando, você segura. Nossa, Carlinhos. Calma, um meteoro em cima da casa. Olha isso, Carlinhos. O meteoro quase atravessou. Quebrou nossa base. Então quer dizer que ela não é segura. Ai, a gente tem que... Vamos pro bunker. Vamos pro bunker, Deratinho. Vamos pro bunker. Vai, vai, vai. Desce, 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 desce. Ai, eu caí. Eu acho que aqui pelo menos não vai estar seguro. Aqui embaixo da terra. Ai, será que a gente vai sobreviver essa tempestade? Essa tempestade não, Deratinho. Esse fim do mundo. Eu tô aqui na câmera. E parece que tá vindo um tsunami lá longe. Meu Deus do céu, Deratinho. Tem algum meteoro caído no oceano. Nossa, tá caindo mais meteoro. Nossa, caiu um tsunami. O tsunami tá chegando. Nossa, o tornado começou a ficar mais forte. Tá destruindo tudo. Deratinho, tá destruindo todas as casas. Eu tô vendo pelas câmeras. E o tsunami tá chegando também, carlinhos. Vai alagar toda a cidade. Deixa eu ver como que tá pela outra câmera. É o fim do mundo. Carnes, agora o tsunami tá chegando perto da nossa base. Será que ela vai sobreviver? Deratinho, parece que tá caindo alguns blocos do céu. Você viu? É porque o furacão tá sugando todos os blocos das casas. Nossa, o tamanho de esse tsunami. Carnes, nosso bunker sobreviveu. O tsunami passou aqui e não quebrou a porta. Tá tudo sob controle. Consegamos, Deratinho. Então conseguimos. Carnes, olha só. As paredes de vidro conseguiu suportar a força do tsunami. Só que a gente tá submerso. Não tem como a gente abrir essa porta, porque senão vai lotar de água aqui dentro. Nossa, Deratinho. Nós estamos debaixo da água. Deixa eu ver. Olha, Carnes, parece que os tornados pararam. Nossa, tá cheio de meteoro. Caiu o meteoro até na torre. Mas o importante é que estamos vivos, Deratinho. Vamos subir no teto, Carnes. Vamos ver como que ficou a cidade. Olha, caiu um meteoro dentro de casa quase. Tá, vamos subir lá em cima. Nossa, Deratinho, olha isso. A cidade destruiu tudo. Nossa, Carnes, a gente vai ter que reconstruir a cidade. Será que o pessoal tá bem? Acho que tá todo mundo bem, Deratinho. Mas olha isso, destruiu tudo. E agora tá tudo debaixo da água. Nossa, Carnes. Ai, Carnes, olha pra cima. Meu Deus. Tchau. Tchau. Tchau.